Desculpa, eu tenho que ir e sair Meu amor já me pôr no meu celular Ele está com saudade, morrindo de vontade Querendo me amar E aí, vai! Já tem essa ideia, por favor Vou tomar uma dor de amor Se o meu amor me chama, claro Que é verdade, amor E aí, vai! O nosso casa é pura evolução Amor que me direita o coração Seu medo tem calor E me aquece E o mesmo enquece E mata de moixão Suspenda, saia, beija, por favor Vou tomar uma dor de amor Se o meu amor me chama, claro Se o meu amor me chama, claro E o meu medo tem calor E o mesmo enquece E o mesmo enquece O nosso casa é pura evolução Amor que me direita o coração Seu medo tem calor E me aquece E o mesmo enquece E o mesmo enquece E mata de paixão O nosso casa é pura evolução E o mesmo enquece E o mesmo enquece Meus amigos em casa É hora de ir Não dá pra ficar, querendo me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já levou o meu celular Ele está com saudade, morrindo de vontade Querem voar Já pega a saída, por favor E amor, se o meu amor me chama A palavra eu me lembrar de amor Aí me parece ser a coisa O nosso caso é pura emoção Amor que vem de ex-polição Se eu ver um brincador E me aquece Eu me esqueço Que mata de paixão Se os pedaços saem Vem de amor, por favor Vou tomar uma dor Se o meu amor me chama A palavra eu me lembro Nem beberá de amor E aí me lembra seus céus O nosso caso é pura emoção Amor que vem de ex-polição Se eu ver um brincador E me enraquece Eu vejo que me enraquece Me mata de paixão Oh, senhora meu Deus Que nada Se eu ver um brincador É assim, faz a força Vem comigo, beleza? É ele O cara vai vir